Como é que é pessoal? Eu sou o Tiago. O que mais aconteceu que eu morreram? Um, dois, três tempos. Hoje vou começar com um desafio. E ele vai explicar os detalhes. Isto é assim pessoal. Este é o desafio da banana sprint. É comer o máximo de sprint por sabaná, pronto. E comer um banana ao mesmo tempo. Então se faz assim. Vou participar. Eu, Gonçalo. O Júlio. Eu, o Furacão. E o Buxaquecas. Por isso, ele não vai participar porque eu estava meio levantado e não pode. Por isso, nós vamos começar com isto. Bora lá, pessoal. É melhor porque eu não... Neste vídeo não vai haver um, mas tem dois desafios. No segundo, já vão explicar. Nós temos outras enreguladas estas. É banana grande. Primeiro é liso. Não é se eu posso começar a resolver? Não. Primeiro que eu... Não é se eu posso começar a fazer. Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá... Vamo mostrar uma pista sobre o segundo desafio. e depois vem para que dar um vídeo tá assistindo Obrigado. 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 Pensa por saco. Pensa por saco. Posso fazer aqui mais difícil. Porque eu não vou ficar com ele. Mas só eu que gostava. Ou é só que eu gostava. Mas só eu gostava. Quase aqui. Vai aqui. Por que eu potei furar isso? Por que eu potei furar isso? Como é que precisas furar isso? Temos aqui um problema. Vamos passar por aí. Não dá mais uma bocada. Mas não dá outra força! Vai! Oh! Um... Ai! Olha aí! O que é isso? Lopurte, grava tu! Grava tu, Lopurte! Eu tenho que me paga lá! Vai! Daí ele vai começar? Vai, bucha! Não aguentas, não aguentas Isso não é cerveja, o Pud já está a tremer Ele já está a tremer É, é uma delícia E a puto eu vou me brigar Esse gajo vai se brigar É assim tão fodido Espera Vai-te brigar Estou todo por mim Foda-se é assim tão mal Ih, meu Parece que é um negócio É isso Espera, ainda não foi Vai-te Vai Mais 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 Bebe tudo Ih, caralho Boa dança E é assim pessoal Estaram no vídeo Deem o vosso like E compartilhem Faça favor Lá com Tuxas E ao vosso like